Dia 3 de agosto do ano de 2014 Estamos aqui na Assembleia de Deus Rocha Viva Abraço aos irmãos que vão me ouvir pela internet Estou gravando aqui a mensagem Balaquias capítulo de número 1º Por causa de uma questão ética, né irmão? Depois de 10 horas não podemos falar no microfone Mas está todo mundo me ouvindo, não está? Amém! Deus vai abençoar vocês, amém? Vamos lá Balaquias capítulo 1º, versículo 1 Até o versículo 3 Diz assim Profecia do Senhor contra Israel Por intermédio de Balaquias Eu os tenho amado, diz o Senhor Mas vós dizeis Em quem nos tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor Todavia amei a Jacó Aborreci a Esaú Fiz dos seus montes uma assolação Dê sua herança aos chacais do deserto Ainda que Edom diga Empobrecidos estamos Porém tornaremos edificar os lugares desolados Assim diz o Senhor dos Exércitos Eles edificarão E eu destruirei Eles serão chamados território de impiedade E povo contra quem o Senhor Está irado Para sempre A igreja pode se sentar em nome de Jesus O tema da nossa mensagem hoje é A síndrome de Esaú O que é uma síndrome? É um conjunto de sintomas Como é que você sabe que você está com tuberculose? Muita tosse, não é isso? Sangue pelo nariz, pela boca Como é que você sabe que você está gripado? Tosse, coriza, não é isso? Então uma doença ela tem os seus traços Como tudo que Deus faz também tem os seus traços Não é verdade? Em Malaquias Nós vemos aqui uma coisa interessante O povo não estava agradando a Deus E por que não estava agradando? Porque estava sendo ingrato O povo estava seguindo os passos de Esaú Que foi destruído E assim são muitos dentro da igreja Que seguem os passos do homem ímpio Que trabalha e ganha muito dinheiro Até desonestamente E é dentro do abismo que ele vai cair Pessoas que só pensam em fama Em dinheiro Em crescimento Esquece-se que a Bíblia fala Sobre o amor ao dinheiro Que é a raiz De toda espécie De magos Por causa do dinheiro A prostituta se deita com um homem Que não é o seu marido E se sujeita a todo tipo de impureza Por dinheiro muitos homens botam a arma na cintura E vão assaltar dizendo que são homens Perdem a vida deles e vão para o inferno Por dinheiro Malaquias, meus queridos Quando escreve o seu livro Quem era Malaquias? Seu nome significa mensageiro Malaquias Nos seus quatro capítulos Cinquenta e cinco versículos O tema do seu livro Quer dizer A religião sincera Falamos hoje sobre religião As pessoas tem medo dessa palavra Na verdade o conceito religioso Que os homens dão Para essa palavra é que é o errado A palavra religião no seu original Quer dizer Religando a sua vida com Deus A igreja aqui é uma porta para o céu Mas quantos querem servir a Deus Só na sua casa? Muito cuidado com isso Meus queridos Quando Deus começa a demonstrar o seu amor Aqui em Malaquias capítulo 1 Ele fala sobre Esaú E ele diz assim Eu vou começar a falar do meu amor para vocês Dizendo que amém mais a Jacó Filho mais novo Do que Isaú Filho mais velho De acordo com a herança das tribos Quem tinha que ser abençoado primeiro Era o filho mais velho Não é isso? E por que Deus abençoou Jacó? Será que Deus está apoiando De ser ver com isso? Porque já conhecemos a história E sabemos que Jacó Por meio de malandragem Conseguiu a benção dele Mas nós vamos falar sobre isso Primeiro vamos falar sobre Esaú Esaú A história dele começa no capítulo 25 de Gênesis Esaú É o que nós podemos entender De uma pessoa Que conhece a Deus superficialmente Está aí o primeiro traço da doença De Esaú na vida de muito crente Conhece Deus superficialmente Conhece Deus pela experiência da irmã Que ganhou uma benção Conhece Deus pela cura Que o pastor recebeu Conhece a Deus pelo emprego Que Deus abriu a porta Conhece a Deus por experiências alheias Mas ele não tem experiências com Deus Você vai pegar a vida de Esaú Não tem um culto que Esaú fez Nenhum cordeiro Na hora que Deus abençoou muito esse homem Esaú nunca prestou culto a Deus Conhecia Deus superficialmente No Gênesis 25, verso 27 Você vai ver que a Bíblia chama Esaú De perito caçador Esaú hoje saberia manusear pistola Rifle, bazuca Ele saberia matar elefantes Crocodilos Seria um hábil caçador Saberia usar lâmina Flecha Enfim Mas não sabia adorar a Deus Então da mesma forma A geração de hoje Sabe soldar Sabe consertar Ventilador Entende de internet Entende de tudo Mas não entende de Deus Não conhece a palavra de Deus Porque para muita gente A palavra de Deus não dá uma conversa A maioria dos grandes televangelistas São muito mais famosos Do que atores de novela Vai ver o grande Reinhard Bonk Que é um homem que eu admiro Muito Faz a obra de Deus Com poder Curas Acontecem Você quando cede o caminho De Deus Você vai ver as coisas Aconteceram Mas quando você cede o seu caminho Você vai cair Na morte Provérbios 14 12 diz assim É caminhos que para o homem Parecem Direito Pessoas que querem ser atores Atrizes Aí vai para o globo Conhece lá um sistema demoníaco Que agora Praticamente todas as novelas Estão falando de homossexualismo E o que tem de gente Criticando as igrejas Por causa disso Se aproxima das novelas Para você ver Você vai se afastar Cada dia mais de Deus E o que é que diz 1 Samuel capítulo 2 Diz assim Olha Aquele que me honra Eu honrarei A irmã que dá dízimo Até de 50 centavos É Jesus Ele fala sobre esse povo Em São Lucas 16 10 Quem é fiel no pouco É fiel no muito Quem é fiel Quem não é fiel no pouco Não é fiel no muito Então tem muita gente Que Deus não vai Abençoar ele com nada Por quê? Se ele não dá 50 centavos de dízimo Você acha que ele vai dar 5 mil? Não Vai nunca Vai dar 50 reais Vim para a pastora Apaga a energia aí E o resto Ele olha Vamos tomar cuidado Irmão Vida superficial Não leva ninguém ao céu O que é que diz Oséias capítulo 6 Verso 4 Caminhamos e Prossigamos em conhecer a Deus O marido quando casa com a esposa Conhece ela em todos os campos Sexual Como mulher Como educadora Como tudo Agora as pessoas Vem para a igreja E só quer a parte superficial De Deus Só quer a minha bênção E Deus Que fique com a porta estreita dele Que essa porta não é para mim não É Como muitos Que receberam a bênção de Deus Lá na multiplicação de pães Encheram a barriga de pão e peixe Muito obrigado Quando Jesus acabar de pregar Você conta para mim Como é que foi o final Porque eu tenho cuidado Da minha oficina Cuidado do meu carro Cuidado da minha casa Da minha empresa Não tenho tempo para Deus Geração superficial Como Ezaú Ezaú Meus queridos Tinha outro pecado Qual é o outro erro De Ezaú Ele era um homem Imoral Quando a Bíblia fala Imoral É imoral mesmo Qual é a primeira parte Da imoralidade de Ezaú Em primeiro lugar Ezaú Olhou Para uma comida Que não era Para ele No Gênesis 25 A Bíblia é um pouco resumida Para falar sobre ele É que eu ia precisar De 8 horas Para pregar um pouco Sobre Ezaú Mas não temos tanto tempo Então vamos resumir Então Ezaú Ele chega Do trabalho Afadigado Cansado Não achou nada E vê o seu irmão Com um guisado pronto Uma comida gostosa Pronto Ele olha aquilo ali E fala Vou tentar conversar O meu irmão Ele era sedutor Filho de Satanás E aí o que acontece Ele fala Rapaz Me dá esquisada aí Quanto é que você cobra nele Não, não cobro nada Ele não é para você Tem crente com inveja Da sua benção Inveja da sua felicidade Da sua saúde Da benção financeira Que Deus te dá Dos filhos Que Deus te dá Que Deus abençoe Nossa irmã Que tem filhas saudáveis Graças a Deus Tem muita mãe aí Que a filha nasceu Aleijada Com hidrocefalia Nasceu com câncer Com AIDS E graças a Deus As filhas são saudáveis Pode acompanhar ela Para estar na igreja E Ezaú foi até ele Ele ilustra o crente Imoral Que quando avista Uma bandeja Ele vai até a bandeja Ele não foge Irmãos Ezaú Era o pior exemplo Que a Bíblia poderia mostrar De um patriarca Mas biblicamente Hebreus 11 verso 13 Verso 20 Diz que ele era herói da fé Isso Eu venho te dizer Não fica com inveja Do crente Que anda de qualquer jeito E anda de carro Que eu já conheci Crente picareta Que compra e não paga Surge o nome dos outros No SPC Deixa ele com Deus O final dele Vai ser a destruição E aí Jacó fala o seguinte Você vende A sua primogenitura Ele fala Para que serve A primogenitura Se eu vou morrer Eu estou com fome Rapaz Me dá logo essa comida Ele estava mentindo Assim são muitos Crentes Meus irmãos Se enfia Em sociedades Que não tem O apoio Da palavra de Deus Se você entrar É problema seu Se você morrer É inferno Se você ficar aleijado É problema seu Se contrair doença Problema seu Gravidez desejada Problema seu Se quebrar o pescoço Problema seu Então não bota Deus no meio Dos seus negócios errados E Exaú trocou E Deus no céu Você troca Se lembra que tem Um Deus no céu Ouvindo suas palavras Naquele grande dia Quando Exaú Ressuscitar Para vergonha Despreza eterno Deus vai mostrar Está vendo O que você falou É senhor Eu estava mentindo Então Exaú Era filho de Satanás Porque lá na frente Quando o pai dele Abençoa Jacó Ele se irrita Com o irmão dele Mas vem cá Não foi o preço dele Da mesma forma É muita gente Que sofre hoje Pelas consequências Do seu erro do passado Eu estou sofrendo Com esse homem Que não quer ir para a igreja Mas não foi você Que quis ele Estou sofrendo Com essa mulher Richosa Ela não quer orar Foi você Que foi atrás Gostou da bandeja Agora Aguenta A má digestão Foi o caso De Exaú Sofreu Chorou Muito A Bíblia diz Que com lágrimas Ele falou Me abençoa Pai Naquele dia Não vou adiantar Pedir Jesus Jesus abre a porta Porque eu quero Entrar para o céu Não meu filho O tempo da graça Acabou O tempo que nós Estamos vivendo É de pessoas Como Exaú Pessoas que trocam Uma benção grande Por uma satisfação Passageira Pessoas que trocam Deus por droga Prostituição Por tudo Por bebedice Por casos imorais Prefere viver a satisfação Do homossexualismo Ao invés de se entregar A Deus Quando eu resolvi Me entregar a Deus Eu queimei Todos os desenhos Que eu gostava de fazer Desenhos inspirados Em mangás japoneses Tive que queimar Tudo aquilo Que se Deus Senão Deus não ia Abençoar meu ministério Tive que Deixar Uma pessoa Que eu já estava Convivendo Dá um bom tempo Agora Hoje as pessoas Pegam Mateus 7.13 Como o irmão leu E quer dizer Não, isso aí é pra pastora Isso aí é pra irmã Ali missionária Não, entrar na porta estreita Não é pra mim não Então as bênçãos Também não serão Pra você Muita gente quer ser bonito Mas não quer malhar Muita gente quer ser rico Mas não quer trabalhar Muita gente quer excelência Sem pagar preço E não tem ministério Sem conversão Palmas pra Jesus Deus amou Deus amou Mas a Jacó Por causa disso Eu tenho uma benção grande Isaú não quer Quer trocar Por esse prato de lentilha Vou te abençoar Mas Jacó Vai ter uma benção Maior que você É por isso que hoje Você quando ora Fala assim Deus De Abraão Isaac E Jacó Não fala de Isaú No final Que ele não merecia Excelência Qual é a terceira A segunda parte Da imoralidade De Isaú Isaú casou Com duas mulheres Que não tinham Nada De Deus Eu fiz um pequeno esboço Aqui irmãos Se vocês forem pegar Gênesis 23 34 Ao 35 Você vai ver assim Ora Sendo Isaú Da idade de 40 anos Tomou por mulher A Judite Filha de Beri Eteu E a Bazemate Filha de Elom Eteu E estas foram Para Isaac e Rebeca Uma amargura de espírito Hoje é o filho Que casa com a mulher Que ela tem pernas grossas Porque ela tem o rosto bonito Mas ela tem palavrão na boca Ela é idiota Só sabe falar besteira Só sabe falar palavrão Tem pessoas irmãs Que só tem casca Não tem conteúdo Então da mesma forma É muito crente Traz amargura para os pais Por ter casado com a Jezabel Por ter casado com a Dalila Uma pessoa que era laço de destruição na vida dele Se você for ver os filhos de Isaú Todos eles eram inimigos de Israel Amalek por exemplo Vai ver A vida Eu vou falar sobre isso daqui a pouco A vida de Israel Fora do Egito Isaú Os filhos dele A primeira guerra que Israel tem no deserto É contra Amalek Eram 500 mil amalequitas Contra alguns israelitas Pessoas cegas que não tinham força E eles eram os primeiros Eles falaram Aqui vocês não vão passar Nós comemos carnes humanas E vamos comer a carne de vocês Se vocês tentarem passar pelo deserto de Refdim E Deus disse Pode passar Porque eu vou com você Se tiver uma amalequita no seu caminho Deus vai Para te dar vitória Pode crer em religião Aleluia 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 Graças a Deus Aleluia Uma outra parte da imoralidade Ele ameaça o irmão dele Por que é imoral isso? Porque ele tinha concordado Se você concordou em trocar um tempra por um fusca Fica com fusca Concordou em trocar sua esposa por uma mulher de rua Agora fica com ela É Você trocou a sua bênção de Deus Por um caso lá fora Então agora aguenta O que você tem que passar Tudo que nós escolhemos tem um preço Se você quer aquilo Então pega aquilo e aguenta o peso daquilo Agora tem pessoa que tem filho E fala que praga Praga Cala a boca praga Tem gente assim Aguenta a luta minha filha Se não quisesse Não tivesse filho Então ele ameaça a Jacó Ele fala o seguinte Olha esse camarada rapaz Ele me enganou Ele se disfarçou Ele me enganou Olha eu vou Eu vou Quando eu encontrar meu irmão Eu vou matar ele Hoje são crentes Que por ele ter abandonado Jesus Aí o novo convertido Na época que ele era crente Ele era obreiro Cresceu Virou pastor Ele vem pra igreja Fica um tempão como membro Fica com inveja do irmão Que tá crescendo O irmão tem habilidade na Bíblia Pra pregar Pra cantar O irmão faz a obra de Deus com autoridade Demônio sai do corpo Quando ele ora e repreende E ele fica com inveja Por que que Jesus me deu Quando eu tava na presença Será que você tava na presença de Deus mesmo Ou sua vida era imoral Você vinha pra igreja Pra criticar as pessoas pregando Cantando Você não concordava com nada Que tava na igreja E é por isso que você saiu da igreja Porque quando você tira o coração de algo Você É comum você se afastar Meu Deus Glória a Deus Terceira parte da mensagem Eles eram vingativos Se você pega Números Capítulo 20 Verso 14 A 21 Moisés já está com o povo Indo para o deserto Que Números A palavra Números Vem do original Bramidima Que quer dizer No deserto Israel passa ali no deserto 39 anos Só no livro de Números E no capítulo de Números 21 Aliás 20 Verso 14 A 21 Eles chegam perto das possessões de Edom Aí Eles falam o seguinte Vem cá O que que vocês estão fazendo aqui Olha nós queremos passar pela sua terra Porque vai ficar difícil Contornar isso Então deixa a gente passar A gente vai te pagar O que a gente gastar aí A gente paga Eles dizem Aqui Vocês não vão passar Eles eram vingativos Enquanto os crentes Irmãos Que o pai ensina Ele a ser mal Ruim Perverso Ele segue a cultura do pai A única coisa boa Que saiu De Edom Foi só Jó Se você não sabe Jó era filho de Us Uma terra perto de Us Dos caldeus Que era um dos filhos de Esaú Jó era o único Que servia a Deus Ele e a família dele Então hoje Deus está dizendo Quer quebrar essa maldição Começa a servir a Deus Começa a tocar fogo Naquelas roupas de prostituta Que as vezes estão lá dentro Do seu guarda-roupa Quer servir a Deus Abandona a lascivia Para de querer atrair homem na rua Para de querer ficar na prostituição Vigia com seus olhos Com seu pensamento Com a sua forma de falar Para de assistir porcaria na televisão Você vai ver que o poder de Deus Vai entrar na sua vida E onde você fizer a obra Deus vai confirmar com o poder Glória a Deus Glória a Deus Eles eram inativos irmão Se você for ver bem No capítulo se não me engano 30 De 1 Samuel Quando o rei Saúl Fala assim Olha Vamos matar todos os sacerdotes Da casa de Deus Porque Samuel me rejeitou Nenhum dos soldados israelitas Que iria ter problema com Deus E matar os sacerdotes Seria como você Alguém falasse para esse irmão E mata os pastores Tudo aqui Dessa região Se ele tem o temor de Deus Ele não vai fazer isso Mas um Edomeu Chamado Doeg Acabou com 85 sacerdotes E por que ele matou? Porque o pai dele disse Mata qualquer israelita Que você conhecer São mentirosos Ladrões Não tenha piedade de nenhum E Doeg matou até as crianças As crianças de peito Você vê irmão O que é uma herança Vinda dos pais Tem pais até hoje Que odeiam famílias Pessoas que vivem Debaixo do rancor Pessoas irmão Que nunca Deus Vai ouvir a oração dele Enquanto ele não liberar perdão Pessoas que se esquecem da parábola Do credor incompassível E quando Jesus fala o seguinte Que ele perdoou Sem talentos De uma pessoa Um certo rei Perdoou sem talentos E quando foi 10 Aquele que foi perdoado De 100 Não quis perdoar E sabe o que aconteceu Com aquele que não quis perdoar? Foi colocado Na cadeia E assim são muitos crentes Não perdoa isso E Deus tem que perdoar isso dele Está na igreja há anos Não larga a imoralidade A prostituição Não larga a mentira Conversa fiada É mais amigo Dos ímpios Do que de Deus Vivem uma vida dupla Na igreja E quer que Deus Perdoe esse trem De coisa E ele não quer perdoar isso De alguém Que falou mal dele A geração que nós vivemos Irmão É tão carnal Que chega a ser comparada Com Exaú Uma pessoa que não servia a Deus Uma pessoa de natureza maligna Alguém que não herdou a salvação Vingativos Assim são muitos Se você for pegar Jeremias No capítulo de número Aliás, segundo Crônicas 20, verso 23 Você vai ver que três nações Se levantam contra Israel De novo Agora na época do rei Josafá Quem é a primeira delas? Edom Junto com Moab E Com a mão E quando Deus usa o profeta Ó, deixa na minha mão Que eu vou trabalhar O primeiro que morre São os Edomitas Sabe que todo aquele Que levanta contra a obra de Deus Aquele que começa Com a perseguição contra você É Deus que vai tratar com ele Eu já trabalhei com uma pessoa Que dizia que era crente E começou a me perseguir E falar mal de mim Quando teve um corte na empresa O primeiro que foi mandado embora Foi ele Então todo aquele Lembra? Diz aí 54, 17 Toda arma preparada contra ti Não prosperará É O que que Josafá fez, irmão? Josafá não fez nada Ele entregou nas mãos de Deus Eu não vou poder vencer três exércitos Só dele andar já treme a terra Como é que eu vou vencer eles? E Deus disse Deixa comigo Foi o arcanjo Miguel mesmo Que chegou lá Colocou confusão na mente deles E eles se mataram Deus é contigo, irmão Se você ler Jeremias Se abre Jeremias Aliás Segundo Crônicas ainda 21, verso 8 Você vai ver que Numa época do rei Jeorão Israel estava mandando sobre Edom E eles falaram Nós não queremos Israel Sob nossa liderança Nós vamos instituir um rei Da nossa cultura Sabe o que isso significa? Edomêus não querem ter autoridade eclesiástica Aceita prefeito mandar nele Vereador mandar nele Políticos de toda a área Do PT, do PSDB Mas pastor não pode Sabe o que você é? Você não pode O ímpio manda em você Manda te prender E se uma pastora Te colocar em disciplina Você não aceita Você é rebelde A Bíblia Sagrada Quando fala sobre os rebeldes Diz que o pecado de rebeldia É o mesmo que feitiçaria Então quando você vê feitiçaria No Apocalipse Ficaram de fora os sentisseiros Fala para o rebelde Muito cuidado Irmãozinho Para finalizar Porque são muitas coisas Eu não quero enfadar os irmãos Lendo aqui Em Malaquias Malaquias quando fala Com o povo de Deus Ele diz Eu amei vocês primeiro Eu poderia ter abençoado Isaú Primeiro Mas eu quis vocês Vocês demonstraram Amor com a minha obra O livro de Malaquias Quando ele é escrito Ele é escrito Sete anos depois Do avivamento Que aconteceu em Esdras E em Nemias O povo já tinha esquecido Da bênção que Deus deu A eles Que era um templo A glória da segunda casa Foi maior que a da primeira Mas o povo esqueceu O povo agora Quando dá o dízimo Tem lá dez cabra Vão olhar mais feio E vão dar para a igreja Tem lá uma plantação de couve Sem pé de couve Vão pegar dez daquela Que está cheia de lesma E vão mandar para a igreja Da mesma forma É nós hoje A gente paga o guarda-roupa A gente paga A irmã do avô Paga o décimo quarto sapato Que não tem necessidade de ter Tem crente que tem dois carros Paga o absurdo de IPTU Quando dá cinco reais na igreja Ele fala Rapaz Eu podia botar Dois litros de gasolina Chama a mulher Fala Ó tem um desodorante Cinco reais Lá no Lá ali embaixo Ali no vem que tem Se é um camarada Falar cinco reais Dá para comer um hambúrguer Pessoas superficiais Para esses que Malaquia escreve Para crente Malaquia 3.8 Não serve Porque se você ama A casa de Deus Você ajuda por amor Você dá o dízimo Trízimo Quatro vezes mais Você fala Eu amo a casa de Deus Por isso que muito crente Entrega dízimo E não é abençoado Quem entrega zangado Ela está vendo É 140 reais Quando estava no mundo 140 contas de droga E o traficante embolsava Ele pode ficar irmão Porque eu vou ficar doidão Chega no prostíbulo Chega no prostíbulo A prostituta fala É 100 contas e 50 contas do quarto Ah, mas é agora Com a maior tranquilidade Amigos mais de si mesmo Do que de Deus Então irmão, vivemos Essa geração Que sofre a síndrome de Exaú Um povo que precisa Literalmente Se converter Para que veja Grandes milagres Acontecerem na vida deles Na época de João Se você for ver A vida de João O João do Apocalipse Milagres tremendos Ele jogava ele Dentro de um tacho de azeite O azeite Não queimava O corpo dele Você vai ver O bispo Policarpo Que foi colocado Na fogueira Um bispo Pastor da igreja Esmirna Na hora que ele entrava Dentro da fogueira O fogo se abria E não tocava nele Você vai ver São Cipriano Que era um feiticeiro Que eu estudei Sobre a vida dele Que eu já fui feiticeiro Se converteu Porque uma menina Crente Que servia a Deus Não cedeu As feitiçarias dele E hoje o que nós vemos Irmão Um povo que não aguenta Tentação nenhuma Um povo que Por qualquer coisa Briga Crente que briga Com o irmão Porque o irmão Falou uma palavra Na pregação Que ele não gostou Crente que briga Porque o irmão Diz que ia pagar No dia E não pagou E não procura Saber porquê De repente o irmão Teve uma urgência Hoje eu vi uma coisa Bonita na escola dominical O irmão Trocou uma revista Pequena Por uma revista Grande Porque ele viu Que o irmão Estava com problema De vista Irmão É sua E a diferença Nos valores É grande Mas aqueles Que amam a Deus Não estão olhando Para isso Por quê? Porque eles são Servos de Deus Eles são como Malaquias São pequenos Mas estão protestando Aqueles que quiserem Conhecer o meu ministério Na internet Conheçam pelo Facebook Projeto Lâmpada de Deus Vocês vão ver lá Muitas mensagens Mas vocês também vão surpreender Que muitos que estão lá Com seus perfis na internet Esse dia eu vi um pastor presidente Botou lá uma piadinha besta Que todo mundo curtiu Se você bota uma pregação Quase ninguém quer assistir Igual no meu canal Tem o Cine Bíblia Onde de vez em quando Eu boto um filme de Jacó Um filme do Gênesis E poucas pessoas assistem Mas se você botar lá Um homem bonito Musculoso Tem um monte de gente Compartilhando Dizendo que lindo Entendeu Irmãos eu vou te dizer a verdade Vivemos numa época De pessoas Afastadas de Deus Pessoas que vivem Pelo seu dinheiro Confiam no seu canudo Confiam em si mesmo Mas não confiam Na palavra de Deus São incapazes De dar uma cesta básica Para ajudar Um projeto de recuperação São incapazes De viajar Eu já viajei tanto irmão Pregando a palavra Pelo Espírito Santo Pessoas que são incapazes De investir Algo Algo Na obra de Deus Não foi um sódismo não Algo dele mesmo Ele comprar 100 folhetes E sair evangelizando É incapaz De visitar uma casa Tem um pregador Que eu admiro muito Ele chamado Paulo Júnior Ele faz parte Da igreja Aliança Cristã do Calvário Ele era drogado Ele era Uma pessoa do mundo mesmo Uma pessoa leu Para ele João 14,6 Eu sou o caminho A verdade é a vida E ele meditou naquilo E hoje ele é pastor O folheto que você entrega A oração que você faz Tem peso Diante de Deus Vamos nos pôr de pé E agradecer a Deus Essa mensagem vai para Várias linhas do canal Do projeto Lâmpada de Deus Andava eu no mundo A procurar Felicidade e paz No meu viver Fazia tudo Para encontrar A solução Mas tudo era Tão triste No meu ser Até que um dia Ouviu Um angosto Do céu Falou bem profundo O meu coração Dizendo Filho meu Tu és fiel Vinde a mim Que eu te dou Muita paz E a salvação Eu escutei e disse Senhor Eis-me aqui Faça o que quiser De mim Pois a teu lado Quero estar E aceitei Jesus De todo Coração Pois já me deu Seu perdão E um lugar no céu Pra mim Morar Agora sou feliz Porque já tenho Que morar A casa do Senhor É o meu lugar Pra sempre vou ser Ele Tudo vou fazer Pra não lhe aborrecer E sempre vou louvar E te adorar Eu escutei e disse Senhor Eis-me aqui Faça o que quiser De mim Pois a teu lado Quero estar E aceitei Jesus De todo Coração Pois já me deu Seu perdão E um lugar No céu Pra mim Morar Eu escutei e disse Senhor Eis-me aqui Amém 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 Amém